Fala especial para a galera do Facebook, acompanhando aqui a bancada democrática, entrevista com o presidente eleito do Cruzeiro, Vagner Pires de Sá, e continua que a galera no Twitter também é o Edson Celestino, está indicando o Borra do Palmeiras, vai sair daqui com a lista primeiro. Borra para o jogador mais caro do Palmeiras contra a torre, só isso. Caí na história do craque do Atlético Nacional e do Reza, o Gárdenas, o Berri, o Borja. Já já tem mais presidente aqui falando com a nação.